Começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões relacionadas ao nosso esquadrão de aço, ao time do nosso coração, ao Bahia. Primeira informação referente ao mês da mulher. O Bahia é um clube que sempre se posiciona e no mês da mulher nada mais do que mais um posicionamento. Diante do que nós estamos observando no meio do futebol e também fora dele, infelizmente, vários posicionamentos e acontecimentos lamentáveis e vários posicionamentos questionáveis de pessoas do âmbito do futebol, o âmbito futebolístico, o Bahia colocou o seguinte, um vídeo muito importante e forte institucional. O Bahia levanta sua voz contra a cultura do estupro e convida o mundo do futebol a ingressar nesse debate. A culpa é sua, o corpo não. Mês da mulher, Bahia Clube do Povo. Falando do nosso time que nos dá orgulho da seleção, do Bahia, o Bahia teve três selecionados para o time da rodada na Copa do Nordeste. Sene foi o técnico escolhido, Jean Lucas e Canu foram também selecionados. Senti falta apenas do Vitor Cuesta como o zagueiro pela esquerda nesta seleção. O Bahia fez um treino no dia de ontem e hoje, pela manhã, encerrará sua preparação para a partida contra o Maranhão, que pode selar o tricolor de aço como o melhor time da Copa do Nordeste até então. O Bahia já está classificado, já está nas quartas de final, mas três pontos colocam o Bahia em evidência com a rodada de antecedência como o time de melhor campanha. No dia de ontem, o Bahia iniciou as atividades com um trabalho na academia. Logo depois disso, no Campo 1, o Sene conversou rapidamente com os jogadores e deu início ao treinamento. Os jogadores, inclusive, foram divididos em dois grupos com um coringa para uma atividade técnica. O time, sem perder a posse, era obrigado a cumprir um determinado número de passes até o ter o direito de finalizar em uma das quatro traves utilizadas no espaço. Os titulares da partida contra o Vitória deixaram o gramado mais cedo e os demais foram para o Campo 2 e participaram de um tático. Se sim, o Roger e o Cidney treinaram na academia. A CV do Rian deram continuidade ao tratamento das suas lesões na fisioterapia e também na sala de musculação. O último treino será no dia de hoje, na manhã deste sábado, antes de domingo, quatro da tarde, enfrentarmos a equipe do Maranhão. Gente, dois importantes dados estatísticos do Sofascore Brasil. Os times, aproveitamento dos times da Série A como mandantes. O Bahia está aqui aparecendo com 89% de aproveitamento. O Inter é o primeiro, o Vitória é o segundo, o Atlético, o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras devido em terceira posição. Então, primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O Bahia é o sétimo melhor mandante entre os times da Série A. Já em relação aos visitantes, o Bahia aparece aqui com 67% de aproveitamento, já que atrás de Cuiabá é o primeiro, Atlético Goianiense segundo, Inter o terceiro, Cruzeiro o quarto. Aí o Bahia pode ser o quinto ou o sexto dessa briga aqui em relação ao aproveitamento fora de casa. Melhorou bastante em comparação com o ano passado, por exemplo. Espero que continue assim a evolução, essa estatística do Bahia na temporada. Resente será nosso guisfalque da partida contra o Maranhão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vitória e está de fora dessa partida. Já já veremos a súmula do árbitro Rodrigo José Pereira e por que ele amarelou e expulsou no jogo da quarta-feira. Amarelos que são bem questionáveis, principalmente para o Bahia. Vamos falar sobre esse tema. O Joaquim é alvo do Bahia, mas com o recuo do Tricolor de Aço, informação divulgada pelo nosso querido nos últimos dias, se eu não me engano, foi o Ulisses Gama que trouxe a informação. E o Ulisses Gama trouxe agora essa informação de que diante da autopedida do Bahia, o Tricolor de Aço busca um empréstimo com a obrigação de compra do zagueiro Joaquim. O Tricolor entende que o valor colocado pelo Santos não é compatível com a realidade. O Peixe não tem pressa para negociar e deve fazer leilão buscando a melhor proposta. Gente, bora conferir antes da polêmica da súmula os bastidores da partida contra o equipe do Vitória. Tem vários trechos muito legais aqui nesse vídeo de bastidores, mas eu queria salientar a importância que foi dar voz ao Zé Carlos, nosso ídolo, nosso maestro. Ele foi muito importante no nosso bicampeonato brasileiro, o nosso motor ali no meio campo, um cara que corria bastante para o time. Eu falo pelo que eu li, pelo que eu colhi de opinião das pessoas e também pelo que eu vi de vídeos em relação à campanha do Bahia naquele ano. Mas vamos ver o que ele disse aqui dos atletas do Bahia. Entrevistei ele depois da partida contra o Vitória e já bati muito papo com o Zé Carlos em algumas oportunidades. É um cara sensacional e é uma honra poder falar dele e estar aqui evidenciando esse conteúdo. Fazera, temos aí uma honra de ter a presença ilustre hoje do Zé Carlos, dos grandes ídolos do Bahia. Fez a história no Bahia. Hoje a gente tem essa energia a mais aí para nos contagiar. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Momento assim impactante na minha vida, pelo meu aniversário. E essa oportunidade que Rogério estou tendo aqui com vocês, eu acho que não teria presente melhor para mim. E eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um time que é o time do meu coração. Um time que eu fui para Fontenova com meu pai criança, sem ter dinheiro para pagar. Meu pai era motorista de táxi e às vezes não tinha dinheiro, eu ia para Fontenova com ele. E aprendi e entendi o que é jogar no Bahia. Eu estou aqui representando a torcida do Bahia, vocês podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. E se vocês entrarem do jeito que vocês vão entrar, eu não vou nem falar aqui que vocês já estão tudo pronto. Porque esse é um Bavi diferente. Todos os jogadores que vêm para o Bahia têm que estrear no Bavi. E esse é o Bavi da estreia de todos vocês, vai ficar marcado. É um jogo que a gente está esperando há muito tempo. Esse jogo, a gente sempre vem falando. E hoje nós temos um time em condições de realizar o desejo, o sonho do torcedor. Eu não vou falar nada, vocês vão lá e vão fazer e as coisas vão acontecer naturalmente. E depois nós vamos saber esse sonho, essa coisa de estar no profundo do torcedor que fica lá esperando, angustiado esse momento. E esse momento é hoje, esse momento é agora. Porque condição de fazer isso a gente tem. A gente tem. E se a gente der pressão nele, eles vão sentir. Eles vão sentir com a torcida. Eu estava falando com o torcedor. Quando o time vinha jogar aqui, eles ficavam escondidos, esperando o Bahia subir, para eles subirem juntos. Antes não tinha protocolo, a gente ia direto na torcida. E eu peço para vocês, que é um presente que eu tenho certeza que vai fazer volume, vai fazer pressão em cima deles. Acabou o protocolo, eles vão se preparar para começar o jogo. Vai na torcida e fala que hoje é o dia, que hoje vai jogar junto todo mundo. E eles vão tremer. E hoje é o dia deles sentirem o impacto antes do jogo. E dentro do jogo, eu tenho certeza, com qualidade, com força, com garra, com determinação, eu vou receber o meu presente, o meu melhor presente dos últimos tempos. Vocês vão ficar marcados nesse clube. E esse clube vai ficar marcado em vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e coragem e força para fazer o que vocês sabem fazer e vai fazer. Tem que respeitar demais, Zé Carlos, tá? Palavras tranquilas, sem gritaria, tornação leve, mas o papo profundo e muito importante. Tenho certeza que foi um dos principais pontos que foram preponderantes as palavras de Zé Carlos para o nosso triunfo. Que especial, que bastidor legal. Vamos lá, a nossa querida súmula. O documento foi liberado pela CBF. E falar sobre essa arbitragem que foi péssima do Rodrigo José Pereira de Lima, FIFA Pernambuco. Temos aqui alguns pontos para serem discutidos em relação à súmula. Aos cartões. Vamos lá. Temos aqui os cartões para o Vitória, mas claro que eu vou focar no Bahia, tá, gente? Primeiro cartão para o Jean Lucas. Aos 35 minutos do primeiro tempo, né? A manutagem do gol do Bahia de empate. Motivo? Artigo 8, imagino. Eu nem tinha visto isso aqui, eu confesso para vocês. Vitor Hugo, no caso aqui o Canu. Atuar de maneira... Aqui eu acho que foi uma falta que ele fez, no caso, né? Segundo tempo. Então aqui... Por segurar seu adversário de maneira assintosa, mostrando desrespeito ao jogo. Meu amigo. Gilberto Moraes Júnior. O Gilberto aqui, por dar ou tentar uma rasteira, né? Por dar um calço temerário, segundo aqui a arbitragem. Aqui o cartão do Zeca. Se não me engano, é o José Carlos Graco Neto. Eu acho que é o Zeca. Mas, enfim... Ele que deu um pisão no cara do Alexandre. Não sei se esse aqui foi o motivo, se esse aqui realmente é o Zeca. Esqueci o nome dele. Mas... merecia um cartão. Não teve nenhum outro motivo aqui de adicional em relação à arbitragem. Mas chama a atenção que o jogador alerante da equipe do Vitória, ele comemora o gol simulando, jogaram uma bomba na torcida do Bahia. E não recebeu o cartão amarelo. Agora, jogadores do Bahia recebem cartão por gestos provocativos, segundo a arbitragem. Isso não é de agora, não é de hoje. O próprio Oswaldo tomou aqui na Fonte Nova quando fez um gol e fez ali o gesto de pescaria. Pra mim, isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo o cara receber cartão por uma comemoração, cara. Porra, já é absurdo tomar cartão por uma camisa. Agora, tomar cartão por conta de provocação é algo que eu fico realmente... Fico doido mesmo. Fico incrédulo. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o like e, é claro, um comentário sobre os temas que foram abordados. Tamo junto. Até a próxima. E bora ao Bahia.